Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Voltei agora, né? Dá licença, estou bem, graças a Deus, meu filho também. Quero saber como é que vocês estão também, certo? Deixe lá o comentário de vocês na plataforma que eu quero ver, vou visualizar o de todo mundo e vou responder, certo? Então, vamos iniciar o terceiro módulo e vamos começar com o assunto artigo. Artigo, a classificação e flexão. Então, caderninho na mão, lápis e caneta, vamos iniciar nossa aula. Artigo, vamos lá. O assunto artigo é simples, é um assunto simples, fácil de compreensão, mas eu preciso que vocês se atentem à explicação para poder manter dúvidas. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, podendo defini-lo, especificando ou indefini-lo, generalizando. Além disso, o artigo indica o gênero e o número dos substantivos, então isso aí vai ser quanto a flexão deles, que vamos ver mais na frente. Então, a classificação do artigo é feita de duas formas, definindo, que são os artigos definidos, a, os e as, e indefinido, que generaliza, pode ser um, uma, um, umas. Exemplo do artigo definido, eu mantei o animal. O artigo antecedeu aí o substantivo, o substantivo animal, como vocês puderam ver, certo? Exemplo, identificando, né, esse artigo, se fomos, se fomos, se fomos classificar ele, iria ser um artigo definido, masculino, no singular. Mais na frente eu vou repetir essa mesma coisa pra vocês entenderem o que eu estou falando. Os artigos definidos, um exemplo, eu matei um animal, um animal qualquer, né? Por quê? Porque eu não estou especificando qual animal. Quando eu digo matei o animal, eu estou especificando o animal, que pode ser um animal que esteja próximo a mim, certo? Quando eu digo um animal, pode ser um animal qualquer, pode ser do vizinho, né, de um amigo, assim por diante. Então, vamos lá. Pra vocês entenderem, eu peguei essa, essa imagem da internet, aí tem um site que tem a definição. Vamos lá, artigo centralizado, aí vamos pro lado definido. Definido, nós vamos ter masculino, que é o, que está no singular, o ós, que está no plural, ou feminino, a, ou as, que está no plural, certo? Então, definido, vamos ter o gênero, que pode ser masculino e feminino, e vamos ter a flexão dele, que pode estar no singular ou no plural. No indefinido, vamos lá, nós temos o masculino, que pode ser um ou um, e o feminino, que pode ser uma ou umas. No masculino, podemos ter também, quanto a flexão, né, podemos ter o singular, que é um, ou plural, uns. No feminino, vamos ter o singular, que é uma, desculpe, ou plural, que é umas. Um exemplo, eu trouxe um astage pra vocês compreenderem melhor o que eu estou falando sobre o artigo, né, a classificação dele, que é o símbolo, que é a classificação dele, que é, pode ser definido ou indefinido, certo? Lembrando, definido, você especifica algo, certo? Indefinido, generaliza, pode ser qualquer um. Vamos lá, o astage de Snoop. Tem um cachorro aqui, querendo entrar. Segundo quadradinho, Snoop entrando dentro da casa, diz, um cachorro não, o cachorro. Por quê? Porque quando se diz um cachorro, pode ser qualquer um, mas não, é o cachorro, ele. Por quê? Porque eles conhecem ele, é um cachorro específico, certo? Certo? Vamos continuar. Pra esse assunto, né, de artigo, eu vou ler uma atividade pra vocês, que tá disponível na plataforma, né, que vocês vão fazer ele. E vamos fazer essa correção na próxima aula. Então, hoje, vamos fazer a correção do livro, porque também eu passei a atividade do livro pra vocês. Então, na próxima aula, nós iremos iniciar com a correção da atividade da folha, que tá lá também disponível. Do livro, vamos lá pra correção do livro. Página 30. Primeira questão. Releia um trecho da crônica A Herança. Então, se estivéssemos em sala, vocês sabem que eu iria pedir pra cada um ler um trecho. Porém, como estamos nos adaptando a essa pandemia, né, então vou fazer a leitura pra vocês, mas vocês acompanhem aí do livro que vocês. Página 30. O capítulo 7, certo? Do módulo 3. Releia um trecho da crônica A Herança. Daí que, quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança. O livro azul, de capa dura. Não quero mais nada, vó. Só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo. Tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito. Não dá. Letra A. O que o arquivo O, que antecede a palavra livro, nesse trecho, sugere sobre esse substantivo? Vamos lá ver onde é que está a palavra livro. Tá lá em negrito, né, livro. Aí, o que é que ele tá sugerindo? Que é um livro específico, especial, ou um livro qualquer? Nesse caso aí, como vocês podem ver no texto, o livro era a paixão dele. Ele é um livro específico, certo? Era o livro do avô de João. Quando eu falo o livro, eu já sei que esse livro que está falando o texto está se remetendo a um livro específico do João. Então, marquem a primeira alternativa. Um livro específico, especial. Letra B. Se a expressão o livro for substituída por um livro, um livro, quer dizer, o sentido continuaria o mesmo, com base no que eu expliquei a vocês anteriormente no assunto? Não, né? Por quê? Porque aí iria generalizar. Poderia ser um livro qualquer e não o livro do avô de João, certo? Por quê? Porque poderia ser um livro, um livro de biblioteca, um livro da escola, qualquer um. E não do avô de João específico, certo? Então, coloquem a resposta. Não, pois um livro passa a ideia de que se trata de qualquer livro, certo? Letra C. Qual o gênero das palavras em destaque nesse texto? Aí lá está em negrito no texto. Voltamos para o texto, para a conta. E está lá. Livro em negrito e paixão. Aí qual o gênero dessas palavras? Livro é o quê? De acordo com o artigo que vem na frente. Ele é masculino, não é isso? E está no singular. E paixão. Paixão é feminino e também está no singular, certo? E aí o artigo que está antes do substantivo é o artigo A, certo? E aí a gente consegue identificar se o substantivo é feminino, masculino e se está no singular ou no plural, certo? Coloquem aí a resposta. Livro é masculino e está no singular e paixão é feminino e está no singular. Letra D. O que permite reconhecer o gênero desses substantivos? O que eu acabei de falar. O artigo que antecede cada um deles. Letra E. Agora, flexiona esses substantivos e os artigos no plural. Vocês vão passar para o plural. Como é que o livro ficaria no plural? Os livros. E paixão? As paixões, certo? Coloquem aí na letra E. Página 31. Classificação e flexão. Primeira questão. Leia a sinopse abaixo. Afinal, é a felicidade. Apesar das suas limitações físicas, um garoto atinge seus ideais de vida. Rafael vivia feliz em um sítio, mas aos sete anos passou a usar amuletas. Quando cresceu, foi para a cidade trabalhar com o problema nas pernas. Mas não o impediu de se tornar incapaz, realizado e apaixonado. Letra A. De que trata a história apresentada nessa sinopse? Então, vocês vão ler e vão dizer do que se trata. Porque é pessoal essa resposta. Certo? Letra B. O artigo empregado no título da sinopse é classificado como? Definido ou indefinido? O artigo, vamos lá reconhecer onde é que está o artigo. O artigo está na frente do substantivo felicidade. E é a felicidade. Então, essa a felicidade está definida ou indefinida? Definida. Por quê? Porque o artigo que está na frente do substantivo felicidade é um artigo definido, o artigo A. Certo? Marquem a resposta definida. Letra C. O artigo que antecede a palavra garoto na sinopse é classificado como? A palavra garoto vai estar lá no segundo parágrafo. Não, vai estar no primeiro parágrafo quando diz um garoto atinge seus ideais de vida. Então, quando eu falo um garoto, eu estou definido, definido, especificando um garoto? Ou eu não estou especificando, eu estou indefinido? Indefinido. Por quê? Porque o artigo que está na frente do substantivo garoto é um. Certo? Então, por isso vai ser indefinido. Segunda questão. Complete as frases abaixo com o plural das palavras indicadas. Letra A. O plural de lápis vai continuar o mesmo. Por quê? Porque lápis é um substantivo que ele pode ser usado no singular e no plural. Ele já está no plural, certo? É um substantivo que pode ser usado para os outros. Letra B. Mês. O plural de meses. O plural de letra C, de tênis. Também vai ser um substantivo que já vai estar no plural. Porque quando a gente fala de tênis, estamos falando do parco de tênis também. País. País vai ser alterado. Vai ser países. Certo? Aí vem lá a pergunta. Quais substantivos não tiveram sua forma alterada no plural? Foram as duas que eu falei a vocês. Lápis e tênis. São os dois substantivos que podem ser usados a essa mesma forma no singular e no plural. Certo? Acabamos a correção da nossa atividade do livro. Só relembrando. A atividade da folha será feita a correção na próxima videoaula. Certo? Que aí eu vou dar um novo conteúdo. E assim corrigir a atividade da folha e iniciar com a correção da atividade da folha. Então faça uma atividade da folha. Faça uma atividade do livro. Faça a correção. Dê uma liginha novamente no livro. Certo? Para assimilar o conteúdo. Tem o vídeo, a videoaula explicando com os slides que eu vou deixar também disponível. E tem o próprio livro também que tem o conteúdo. Dá para vocês terem uma base para poder estudar. Certo? Então aí está a referência no slide dos livros que eu usei. E então vou combinar com vocês de toda semana deixar uma frase para vocês iniciarmos a semana com uma frase, um pensamento para vocês refletirem, né? Durante essa pandemia. A frase que eu deixei essa semana para vocês é, leiam comigo. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Luiz Fernando Veríssimo, um autor brasileiro muito conhecido, né? Que tem muitos livros publicados, bons para vocês fazerem leitura. Então, nos vemos na próxima aula. Certo, galera? Até a próxima aula. Tchau, tchau.